Olá, estamos com você. Mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus e hoje nós vamos abrir a Bíblia, abrir as Escrituras e com certeza o autor desta palavra, o autor da Bíblia que é Deus, vai falar ao nosso coração. Ele é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus e Ele fala, Ele revela, Ele ajuda nós a entendermos a sua palavra, a compreendermos, a obedecermos ela. Ele ajuda até mesmo a gente parar um pouco para dar atenção ao que Deus tem para nós. E se hoje você está ligado neste momento, neste programa, é porque você está interessado em Deus, nas coisas dEle, interessado na palavra dEle e o que Ele tem a dizer a você. E como você está interessado naquilo que Deus tem para você, Ele tem uma passagem muito tremenda em Isaías, no capítulo 64, no versículo propriamente, que é o versículo 4, aonde nós vamos tirar algumas, extrair e conhecer e estudar um pouco essa passagem para aprendermos algumas coisas muito importantes. Nosso tema está baseado também neste versículo de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim, Deus trabalha. A última parte desse versículo diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. É muito forte. Você hoje está esperando em Deus, esperando na graça, no amor, esperando por uma resposta, esperando na pessoa de Deus, na fidelidade dEle. Pois pode crer, enquanto você espera, Deus está ocupado, trabalhando a teu favor e a meu favor. Como é bom saber isso, como é bom saber isso, de que Deus não está indiferente, nem alheio e nem distante e nem, sabe, como dizem as pessoas, nem aí. Não, Deus está ocupado, trabalhando a teu favor, quando você espera nele. É muito forte hoje esta palavra e eu sei que você está ligado aqui, não pela minha pessoa, não porque aqui tem um cenário bonito, não. Você está ligado porque você ama a Deus, você ama a palavra. E hoje você quer ouvir o que Deus tem para você e você vai porque o Senhor, Ele não falha. Quando a gente para para dar um tempo para Ele, Ele fala conosco. Amém? Nós louvamos a Deus pela existência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e Ieadã. Uma igreja atuante, uma igreja extremamente, digamos assim, visionária e missionária também. Se você quer conhecer um pouco mais, você vai entrar no site que está na tua tela para conhecer a Ieadã. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que é um órgão da igreja, ela é um braço na área da educação. E nós louvamos a Deus por essa escola de nível superior e também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Ambos essas instituições, você vai ver na tua tela aí o contato, o site, para você conhecer melhor especificamente também sobre a Faculdade Boas Novas em questão de matrícula, de cursos e de tudo mais que você gostaria de saber. Nós louvamos a Deus também por você, semeador. Este programa é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam a Boas Novas. E nós louvamos a Deus pela tua parceria, agradecemos a você e a Deus pela tua visão de reino. Que o Senhor lhe abençoe e continue lhe prosperando e te fortalecendo. Amém? Você vai ver agora na tua tela um número. Esse número não está aí decorando a tela, não. Esse número é um número para você agora ligar, porque no final do programa, quando você ligar agora e colocar o teu pedido para um atendente que vai lhe atender super bem, porque são pessoas amáveis que vão ouvir o teu pedido, esse pedido vem para cá. E no final do programa, nós vamos aqui levantar um clamor, uma oração por você. Então ligue já, use esse número aí, é para você ter esse contato conosco, para nós no final fazermos uma oração. É tão bom, né? Palavra e oração. E o que nós precisamos hoje para fazer com que essa palavra venha para o nosso coração e a oração suba é fé. Nós vamos hoje ser fortalecidos na nossa fé, por causa da palavra. Amém? Não subestime o poder da palavra. Ela fortalece. Ela liberta. Ela muda. Ela transforma. Ela renova. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Creia nisso. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar com você. Não saia daí. Nós estamos aqui hoje com uma passagem em Isaías 64, versículo 4. Estou com minha Bíblia já aqui. Eu aguardo você no próximo bloco, daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. E hoje Deus tem uma palavra muito tremenda para você e para mim. Deus ama falar conosco. Deus ama revelar o seu poder, o seu amor, os seus planos. E o importante de tudo isso é nós sabemos que Deus, Ele revela, Ele mostra. Mas nós precisamos também parar um pouco, dar esse tempo e pensar e nos colocar no local, no momento, aonde Deus pode falar com a gente. Às vezes a vida é tão corrida, tão caótica, tão cheia a tua agenda, a minha, que se nós não cuidarmos, a gente atropela e passa por cima desse momento tão importante, aonde nós paramos, aonde nós temos um tempo para Deus. Para refletir, para ouvir o que Deus vai falar conosco. E hoje, você está de parabéns, você está parando aí um pouco a tua agenda, o teu dia e dando este momento para ouvir o que Deus tem para você. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deus trabalha. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em um versículo. de Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento, que a Bíblia fala, né, os comentaristas dizem um dos profetas maiores. Isaías é um profeta messiânico, que apontava muito ao Messias, a Cristo. E ele tem uma palavra muito forte aqui, no versículo 4. Eu vou começar lendo essa passagem, mas vamos falar dentro do tema Deus trabalha, em outros versículos e outras passagens também. Aqui nessa passagem, especificamente, diz o seguinte para você e para mim. Porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu. Deus além de ti, Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós vamos falar sobre esse trabalhar de Deus e vamos estar aqui neste versículo. Mas, quando nós falamos aqui hoje, de trabalho, né, que Deus trabalha, porque esse é um verbo muito forte aqui. O que Deus faz para a pessoa que está aguardando por ele, que está olhando para ele, para a pessoa que está crendo nele, para a pessoa que está temendo, obedecendo, olhando, orando, perseverando nele. Essa pessoa, ela está esperando nele. Porque é isso que o verbo esperar significa. Não é só ficar lá parado esperando. É você estar esperando, orando, esperando com confiança, esperando com fé, esperando lendo a palavra, esperando crendo em Deus, esperando estando na casa do Senhor, na igreja. Então, para o homem, para a mulher que espera em Deus, ele está fazendo algo muito tremendo. Deus não está indiferente, e nem alheio, e nem parado. Deus está trabalhando por você que hoje está esperando nele. É interessante o trabalho. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Muitas vezes nós vemos, aqui em Manaus, ultimamente, tem tido assim, nos últimos 10, 15 anos, um boom de grandes edifícios. A população morava muito na horizontal, agora estão na vertical, em prédios, apartamentos. Tem estourado muito as imobiliárias, e os prédios estão aí surgindo. Todo bairro, toda rua, parece que tem um edifício. É interessante que muitas pessoas trabalham para construir esses prédios. Eles estão trabalhando. Eles estão edificando. Só que você não percebe, no sentido de que, quando esses pedreiros, mestre de obras, engenheiros, ajudantes, auxiliares de pedreiros, pessoas que estão naquela obra, quando eles estão colocando o tijolo, a massa, revestindo, colocando a base, o ferro, a parte elétrica, fazendo todo aquele trabalho, eles não falam. Você não ouve alguém dizer, ei, eu estou assentando o tijolo hoje, hein? Olha, eu estou fazendo... Eles são silenciosos e eles trabalham. Você vê, porque você passa uma semana depois, um mês, você vê que já está maior. A obra já está mais, está andando, está mais completa. Até que chega o dia que você olha e vê, meu, aquele prédio já acabou. Aquela obra foi concluída. Mas ninguém ali ficou falando e dizendo, eles estão ali só trabalhando. Então esse é um exemplo, claro que é um exemplo bem básico, mas é assim, de uma certa forma, que Deus também faz na nossa vida. Deus não para para dizer, olha, hoje eu estou fazendo isso e isso com você. Eu estou hoje fazendo isso e isso na tua vida e circunstância. A Bíblia não fala que Deus dá um relato completo de tudo que Ele está fazendo. Ele está em silêncio, mas mesmo estando em silêncio, como aqueles pedreiros estão ali trabalhando, sem dar satisfação, só trabalhando, aí você vê a conclusão. Assim também é o grande trabalhador da nossa vida, o mestre de obras da nossa vida. O grande arquiteto da nossa vida, que trabalha e Ele não fala, Ele faz. Ele está trabalhando, porque você está esperando. Dentro desse contexto de Deus trabalhar, eu vou parar aqui, dar um parêntese e vamos voltar para essa passagem. Mas quando nós estamos aqui nesse tema, que é um tema abrangente, porque você fala, Deus trabalha, mas como? De que forma? Em quem Ele trabalha? Vamos começar a dizer então, começar com um versículo que não é este, mas está no Novo Testamento. Eu amo esse versículo, eu convido você a ir comigo para ele. Não se esquecendo que a gente vai voltar para esse aqui, tá bom? Mas olha só o que diz Filipenses, que é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Especialmente naqueles dias, aonde eu estou desanimada, aonde eu estou achando assim que nada está acontecendo na minha vida, que eu não estou melhorando em áreas que eu gostaria de melhorar, que eu não estou... A minha fé parece que está meio assim, estacionada e tem coisas que podem mudar em mim, que eu quero. Porque todos nós queremos mudança, mudarmos para sermos pessoas melhores, termos mais fé, sermos mais amáveis, sermos mais humildes. Ninguém quer orgulho na sua vida. Então todos nós, diariamente, lutamos contra o orgulho no nosso coração. Lutamos contra a incredulidade, a falta de fé, lutamos contra maldades que são inerentes a nós. A gente não é perfeito, não. Deus é perfeito, mas ele mora num vaso de barro imperfeito. Então nesses dias, aonde você está até preocupado assim com você mesmo, assim achando, Será que tem jeito para mim? Será que eu vou conseguir? Nesses dias, eu amo meditar neste versículo, que está em Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, claro. O apóstolo Paulo foi aquele que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Você sabe que a Bíblia não é ideia de homens, são homens inspirados pelo Espírito Santo. E um dia o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever esse versículo que diz assim, Ora, eu estou plenamente certo, ele está dizendo, eu estou absolutamente convicto e certo, De que? Aquele que começou a boa obra em vós, Aquele que é Deus, que começou, começou como? Pela salvação, começou nos salvando, nos resgatando. Mas ele diz, aquele que começou esse bom trabalho, essa boa edificação, essa boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu gostaria que o pessoal aqui me desse um closezinho um pouquinho mais perto, Não sei se é essa câmara aqui, se eu poderia chegar um pouquinho mais perto aqui, Porque eu quero olhar em você hoje. E não é eu, é o Espírito Santo que está me levando a dizer isso para você. Deus quer falar algo para você hoje. Que Ele que começou uma boa obra, Ele é fiel. Para concluir o que Ele começou. Mesmo que você ergue, Mesmo que você muitas vezes não é aquela pessoa que Deus quer que você seja. Às vezes você é impaciente, bruto, Fala coisa que não devia falar, Faz o que não devia fazer, Erra. Todos nós erramos. Somos às vezes impacientes, Somos às vezes infiéis, Infiéis às vezes em obedecer a palavra. Mas Deus quer que você saiba algo. Que aquele que é Ele, Que começou algo bom em você, Ele não vai desistir. E não é os teus erros, E não é as tuas atitudes, E coisas que você deixou de fazer, Que vão fazer Deus parar. Porque às vezes quando a gente erra, A gente quer parar. Sabe de uma coisa? Eu errei, eu pisei na bola, Eu paro, eu desanimo, Eu jogo tudo para o alto, acabou. E aí, essa é a nossa índole. É parar. É desanimar. Quantas pessoas começaram um curso, E não terminaram. Quantas pessoas começaram um casamento, E não continuaram. Quantas pessoas, E não estou aqui para criticar você, Estou dizendo, Que quando a gente erra, A nossa atitude, O que vem para nós, Em primeiro plano, É um desejo, De, Abrir mão, De falar, Sabe uma coisa? Eu desisto. Mas Deus não desiste. Deus começou algo com você, E Ele está dizendo, Que Ele vai até o fim. Estou plenamente convicto, De que aquele que começou, A boa obra em vós, É fiel, Para completar. Mesmo que tenha dias, Que você está para baixo, Que você desanimou, Que você falou, Eu paro, Que você falou, Não tem mais jeito, Deus continua, Trabalhando, Na tua vida. Então, Esse é um aspecto, Do trabalhar de Deus. Primeiramente, Aonde Deus trabalha? Em nós, No nosso caráter, Na nossa índole, No nosso homem interior, No nosso coração, Na nossa mente, Dentro de mim, Nos nossos valores, Na minha essência, Aquele que começou, Uma boa obra, Dentro da minha vida, Me aperfeiçoando, Me fazendo uma pessoa, Mais amável, Mais paciente, Mais, Uma pessoa de maior fé, Ele está trabalhando, O meu coração, A minha mente, Trabalhando a minha vida, Mesmo quando, Os momentos, Não parecem propícios, Parece que tudo, Tudo está, Está, Acabou, Deus não acabou, Essa é a verdade, Porque a Bíblia fala, Que ele não acabou, Você pode estar falando, Acabou, Mas Deus fala, Eu comecei, Eu vou até o fim, Aquele que começou, A boa obra, É fiel, Para completá-la, Não estamos falando, De você hoje, Estamos falando, De Deus, Não é você, Que começou a boa obra, É Deus, Que começou, Então, Deus vai permitir, Você ir por lugares, E por caminhos, Que parece, Que tudo acabou, Que você, Está aí, É, Fadado, Talvez, A uma derrota, Mas Deus, Está falando, Que ele, Começou, E ele, Vai concluir, E ele, É fiel, Na sua vida, Não estamos falando, De mim, De você, Estamos falando, De Deus, Ele é fiel, Para completar, Tudo aquilo, Que ele, Deu início, Concernente, A tua, Pessoa, A tua fé, Que você fala, Mas eu era tão forte, Eu lembro, Eu falo de mim, Hoje aqui, Você sabe, Que eu não sou, No tapo sol, Com peneira, Eu sou muito honesta, E não é mérito meu, Mas o Espírito Santo, Na minha vida, Que me leva, A ser verdadeira, E dizer para você, Às vezes, Aquilo que eu passo, E que eu sinto também, Muitas vezes, Eu olho, Em épocas, Na minha vida, Eu posso ser honesta, Que, Talvez eu orava mais, E buscava mais a Deus, Eu olho para minha Bíblia, Às vezes, Está tão marcada, Rabiscada, E eu queria tanto hoje, Opa, Que eu estivesse, Nesse patamar, Não que eu não esteja, Eu amo a palavra, Eu amo Deus, Mas tem época na nossa vida, Que a gente está mais assim, Dentro da palavra, Buscando Deus, Com mais afinco, Aí você para um pouco, Fica morno, Esfria, E você fala, Ai, Eu desanimo, Mas Deus começou, Quando você estava forte, Firme nele, Ele vai te levar de novo, Ele vai concluir, Então hoje, Para com esse desânimo, Para com essa voz, De ouvir essa voz, Que está determinando, O teu fracasso, E dizendo, Ah, Você errou, Você pecou, Você fez isso, Você fez aquilo, Então, Você pode, Parando, Desanimando, Não, Não estamos falando, Daquilo que nós podemos, Que nós somos, Estamos falando, Não dos nossos limites, Das nossas fraquezas, Sim, Elas existem, Mas estamos falando, De alguém, Que começou algo bom, Ele é fiel, E ele vai completar, Este é um aspecto, Do trabalhar de Deus, Mas aqui, Nesse versículo, Propriamente, Que Deus tem nos dado hoje, De Isaías, 64, É um outro aspecto, Porque, Quando nós falamos, Em Filipenses 1, Aquele começou, Em mim, Estamos falando, De um trabalho interior, Da minha pessoa, Mas, Isaías 64, É um outro aspecto, Do trabalho de Deus, Do trabalhar de Deus, Ele fala, Que ele trabalha, A favor, Em prol, Do homem, E da mulher, Que confia nele, Porque, Para você esperar, Em Deus, A ver, Para aquele que nele, Espera, Ora, Você só pode esperar, Em Deus, Se você confia nele, Você só pode, Esperar em Deus, Se você, Crê nele, Você só pode, Esperar em Deus, Se você, Acredita, Se você, Crê, Se você, Confia, E se você, Está convicto, De que ele, Existe, E de que, Ele, Está, A teu favor, Então, Esse trabalhar aqui, É diferente, Não é aquela coisa, Tanto interiormente, Mas, É a meu favor, Daquilo que, Eu estou empenhada, Buscando, De Deus, Para que ele, Venha fazer, Nós vamos falar, No próximo bloco, No que, Que Deus, Está trabalhando, A teu favor, No que, Que você, Está esperando, Muitos, Estão esperando, Salvação, De um ente querido, De uma pessoa, Que eles amam, E estão esperando, Uma libertação, Então, Deus, Está trabalhando, A teu favor, Porque você, Está esperando, Na salvação, Daquela pessoa, Trabalhando, A favor, Da pessoa, Por quem, Você, Está, Orando, Você não, Está orando, Pela libertação, Quem sabe, Do teu marido, Dos teus filhos, Da tua família, E você, Está falando, Não estou vendo, Nada, Lembra daquele exemplo, Do pedreiro, Que não via nada, Que não olhava, Para nada, Que não falava, Nada, Só trabalhando, Sem dar, Nenhum tipo, De satisfação, Está, Não fazendo o trabalho, Dele, Deus, Também, Deus, Está fazendo o trabalho, Dele, Sem falar, Para você, Tudo que ele, Está fazendo, Mas ele, Está trabalhando, Então, Hoje, Continue esperando, Em Deus, Nós vamos, No próximo, Logo, Falar, O que é esperar, Em Deus, E dizer, Um pouco, Também, Para quem, A favor de quem, Deus trabalha, Enquanto, Nós, Esperamos, Tá bom, Eu quero que você entenda, Bem, Esta passagem, E ela é para você, Hoje, Eu lembro, A gente lê a Bíblia, Sempre, E a gente, Ama a palavra, Mas tem versículos, Que a gente passa, A ser meio corrido, Se você for como eu, Você olha, Poxa, Isso aqui está aqui, Como é que eu não vi isso antes? E você já leu a Bíblia, Várias vezes, Eu falo isso, Porque, Alguns anos passados, Eu tinha lido, Isaías, Mas eu nunca percebi, Esse versículo, Até que um dia, Minha irmã, Missionária, Pastora, Rebeca, Falou para mim, Raquel, Tem um versículo para você, Que eu amo muito, E ela falou, Esse versículo, E eu falei, Que coisa maravilhosa, Onde é que estava esse versículo? Estava aqui o tempo todo, É que as vezes a gente passa pela Bíblia, Sabe, De passagem, Precisamos hoje parar um pouco, Para refletir, Naquilo que Deus quer para nós, Neste momento, Enquanto você está parado aí, Você está falando, Eu estou parado aqui, Assistindo, Ou abrindo a Bíblia, Quero lhe dizer algo, Neste momento, Que você está empenhado, Em ouvir, Deus falar com você, Deus está trabalhando, A tua causa, Deus está trabalhando, A teu favor, Deus está trabalhando, Aquilo, Que você está achando, Impossível, Acontecer, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Aquela causa, Que você tem dado para Ele, E que você não falou, Para ninguém, Deus sabe, Então, Enquanto você está esperando, Porque assistir aqui, A Boas Novas, Amar Deus, Buscando a Palavra, É esperar em Deus, Então, Quando você está aqui, Buscando Deus, Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando, Ele não está parado, Não, Ele está, Trabalhando, A tua causa, A teu favor, Ele é fiel, Por isso, Continue na presença, Continue na Palavra, Continue buscando Ele, Ele é bom, Ele é fiel, Ele conclui, Ele termina o que Ele começa, Porque Ele é Deus, Nós vamos agora, Não sei para qual câmera, Que eu olho isso aqui, Vamos dar uma paradinha, Bem rápida, Estou com a minha aguinha aqui, Você pega a tua café, Nós vamos voltar aqui na Palavra, Daqui a pouco mais, Estamos de volta com você, Nesse momento, E você que está aí, Já está ciente, De que Deus está trabalhando, A teu favor, Enquanto você está aí, Esperando nele, O que é esperar em Deus? Esperar em Deus, É nos colocarmos, A disposição dele, Em oração, Quando eu oro, Eu estou esperando em Deus, Cada oração que eu faço, É o momento, Que eu espero nele, Se eu me ajoelho, Por cinco minutos, Dez minutos, Vinte, Se eu estou atrás de um volante, Eu estou com os olhos abertos, É claro, Mas eu estou ali, Orando, Eu estou esperando em Deus, Se eu estou louvando ele, Estou também, De uma certa forma, Esperando, Estou agradecendo, Edificando, Estou alimentando Deus, Com a minha adoração, Mas é também uma forma, De esperar em Deus, O salmista esperava muito em Deus, Ele fala, Esperei com paciência, Porque esperar não é fácil, Não é natural de nós, Gostarmos de esperar, Mas vou dizer algo para você, Se você fica impaciente, Numa fila de banco, Cuidado, Porque se essa impaciência também, Se ela está nessa área, Da tua vida, Ela vai estar em todas também, Ela compromete a tua fé, Se você se impacienta, No trânsito, Na fila do banco, Então, Em outras palavras, Você é um forte candidato, Também, A se impacientar com Deus, Por isso a paciência, É tão importante, Na nossa vida, Porque aquele que espera, Deve aprender, A ter paciência, E essa espera em Deus, Ela, Ela vem, Através da minha oração, Quando eu estou lendo a Bíblia, Olhando, O que Deus tem para mim aqui? É uma forma também, De esperar nele, E quando eu estou, Com o meu coração, Diante de Deus, Em obediência, Indo a casa dele, A casa dele, É a igreja, É uma maneira, De esperar em Deus também, Então, Todas essas maneiras, De esperarem em Deus, São importantes, Porque, Enquanto você está, Esperando, Deus não está parado, Você pode sentir parada, Ah, Mas a minha vida, Não está indo a lugar nenhum, Eu não estou fazendo nada, Eu não estou vendo nada acontecer, Mas está acontecendo, Porque Deus está trabalhando, Igual aquele prédio grande, Você não vê muita coisa acontecer, Mas de repente, Você vê o resultado, Aconteceu, E Deus está trabalhando, A tua causa, O que Ele está trabalhando? A salvação, Das pessoas, Por quem, Você está orando, E você fala, Mas eu não vejo, Fulano mudar, Estou orando, Para Deus libertar ele, Daquele fumo, Daquela bebida, Daquela vida, Daqueles hábitos, E eu não estou vendo nada, Você pode não estar vendo nada, Mas isso não quer dizer, Que Deus não esteja trabalhando, Ele está, À medida que você, Vai orando, E crendo, Deus, Começa, Trabalhar, Deus trabalha, A tua causa, O teu coração, A tua vida, E a tua circunstância, Que você está falando, Mas a circunstância, Está tão difícil, Para você, Pode estar, Mas Deus, Não conhece, A palavra difícil, Não está no vocabulário, Dele, Porque a Bíblia, Que eu leio, Que eu conheço, Tem versículos, Como este, Ora, Para Deus, Não haverá impossíveis, Em todas as suas promessas, Está em Lucas 1, 37, Em Gênesis, 14, 18, Fala, Haverá coisa, Demasiadamente difícil, Para Deus, Então, Enquanto você está esperando, Você pode se impacientar, Você pode cansar, Você pode querer desanimar, Mas Deus não cansa, Deus não para, E Deus não desanima, Deus continua trabalhando, A teu favor, Não se meça, Por Deus, Ah, Porque eu estou cansada, Ah, Porque acho que Deus também cansa, Porque eu não consigo, Nós não, Nem pensa em se comparar, Nós não somos, Chegamos perto, Deus está acima e além de nós, Então, Às vezes a gente quer, Né, Porque a gente é falho, A gente fala, Ah, Mas Deus também, Talvez vai, Não vai poder fazer isso, Nós somos falhos, Mas Deus não é, Tem um versículo, Que está vindo aqui no meu coração, Aliás, Ele já veio, Quando eu estava preparando esta palavra, Deus colocou no meu coração, Gálatas, Capítulo 6, Versículo 9, Que diz assim, E não nos cansemos, De fazer o bem, Porque a seu tempo, Se você não cansar, De fazer o bem, Você vai colher, Você vai ter uma colheita, Grande, De coisas boas, De tudo aquilo, Que você não cansou, Então, Hoje, Não canse de amar, E você pode estar falando, Mas aquela pessoa, É tão cansativa, Tão enjoada, Tão difícil, Porque tem pessoas, Que não são, Muito amáveis, E elas, Não agem, De maneira amável, Tem pessoas, Que é tão fácil amar, E tem umas, Que não são tão fáceis amar, E Deus não fala, Para ser bom, Só para aquele, Que é amável, Com a gente, Fazer o bem, Só para quem faz bem, Para nós, Deus está falando, E não, Vos cansei, De fazer, O bem, Porque cansa, Se Deus, Está falando, Não cansei, Porque a gente cansa, Às vezes, De perdoar, E perdoar, E amar, E aceitar, E relevar, Sem ter, Resposta, Sem ter, Uma pessoa, Para bater um tapinho, E dizer, Continue, Você está fazendo muito bem, Ninguém, Te dá um ânimo, Ninguém, Te incentiva, Mas Deus está falando, Não cansei, De fazer, O bem, Está aqui, Vou abrir, Essa passagem, Aqui, Gálatas, Capítulo 6, E é, O versículo 9, E não nos cansemos, De fazer o bem, Porque, A seu tempo, Nós vamos ceifar, Se não, Desfalecermos, Porque, Se a gente não cuidar, A gente desfalece, A gente cansa, E Deus fala, Não canse, De ser bondoso, Não canse, De falar do meu amor, Não canse, De orar, Não canse, De perseverar, Na minha casa, Na minha obra, Naquilo que eu tenho, Colocado você, Para fazer, Não canse, Sabe, De tratar bem, Aquela pessoa, Impossível, E difícil, Não canse, De fazer, O bem, Porque, A seu tempo, Você vai ceifar, Todos os benefícios, Do bem, Que você, Fez, Pense nisso, Porque Deus, É fiel, Quem está atrás, De tudo isso? Deus, Quem trabalha, Para aquele, Que está esperando nele, É a própria pessoa? Não, É Deus, Quem vai te dar, Recompensa, Por você, Não cansar, De fazer o bem, É Deus, Quem te fortalece, Nessa espera, É Deus, Por isso, Não tem mérito, Ah, Eu vou ganhar, Uma, 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 Um prêmio, Porque eu sou, Aquela pessoa, Tão paciente, Quem te faz assim, Quem te torna, Quem te ajuda, Quem te sustenta, É Deus, Quanto mais, Você deixa o Espírito Santo, Fazer a obra dele, No teu coração, O fruto chamado, Paciência, Que é um fruto dele, Vai se desenvolvendo, No teu caráter, Na tua vida, E essa paciência, É tão necessária, Nesta hora, Da espera, Porque se você espera, Sem paciência, Você tem o risco, De murmurar, Corre o risco, De sentir pena, De você mesmo, Meu, Não mereço, Ficar esperando, Pobrezinha, De mim, Estou aqui, Todos esses anos, Aguardando aquela pessoa, Para mudar, Aguardando aquela pessoa, Para voltar, Aguardando a situação, Da minha vida, Não, Deus, Quer, Que você, Espere nele, Com paciência, E ele, Está agindo, Trabalhando, A tua, Causa, Nesse momento, De espera, Deus te fortalece, Eu estou, Em momentos de espera, Na minha vida, E Deus tem me fortalecido, E eu creio, Que eu não sou a única, Eu creio, Que você também, Está ouvindo, Esta palavra, Está esperando, Por um milagre, Esperando, Esperando, Por uma resposta, Que você tem orado, A Deus, E ainda, Essa resposta, Não chegou, Para você, Que está esperando, Deus tem uma palavra, Aqui, Já falou, Já falou claramente, Que ele está trabalhando, A teu favor, Está trabalhando, Em você, Porque ele é fiel, Quando começou, A boa obra, Mas está trabalhando, A favor daquele, Que nele, Espera, Mas tem uma passagem, Também, De Isaías, Que não é, Isaías 64, Mas é um pouquinho antes, Que é Isaías, Parece-me que é, Capítulo 40, E essa passagem, Diz assim, O final dessa passagem, Do capítulo, 40 de Isaías, Diz assim, Porque, Pois dizes, Ó Jacó, Jacó, Aqui, É o povo de Deus, Deus chama eles de Israel, E falas, Ó Israel, Ah, O meu caminho, Estou no versículo 27, Diz Isaías 40, E você fala para mim, Ah, O meu caminho está encoberto, Ó Senhor, Deus não vê o meu caminho, Caminho é, A minha situação, O meu andar, A minha vida, O meu, O meu percurso, Né, Aquilo que eu estou passando, Deus está nem aí, Nem percebe, Que hoje eu estou triste, Que hoje eu perdi alguém que eu amo, Que hoje, A minha saúde não está bem, Que hoje, Eu estou assim, Tão para baixo, Ele está, Deus está falando, Vocês ficam falando isso para mim, É o que Deus está falando, Você, Ó Israel, Por que que você diz para mim, Ah, O meu caminho, Deus não percebe, E o meu direito passa despercebido ao meu Deus, Deus está falando, Vocês ficam falando que eu não estou aí, Que eu não estou percebendo, Que eu não estou olhando vocês, Porque essa tem sido, A murmuração do povo, Ah, Deus nos deixou, E Deus está corrigindo eles, E está falando, Por que que vocês dizem isso de mim, Por que vocês falam que o Deus, A quem vocês servem, Deixou vocês, Que eu não conheço o caminho de vocês, Que eu sou indiferente, Porque o povo está falando isso de Deus, E Deus, Muito sábio, Encara e fala, Por que que vocês falam isso de mim, Por que que vocês estão falando isso, Está bem claro aqui, Até coloca uma interrogação, Por que você diz, Que o teu caminho está encoberto ao Senhor, E o teu direito passa despercebido ao meu Deus, Não sabes, Deus está falando, Não ouviste que o eterno Deus, O Senhor, O Criador dos fins da terra, Nem se cansa, E nem se fatiga, Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, Porque você cansa, E você fatiga, E você enjoa, E você fala, Eu não tenho mais como esperar, Mas Deus está falando, Eu não canso, Você pode estar cansado, Mas Deus está falando, Eu não estou cansado, De pelejar por você, Eu não estou cansado, De trabalhar a teu favor, Eu não estou cansado, De ouvir tuas orações, Eu não estou cansado, De ouvir você, Prostrado diante de mim, Não estou cansado, De ouvir o teu louvor, De ver você, Me buscar, E Deus está falando aqui, Ele não se cansa, Ele faz forte, Ao cansado, Então, Se você que está hoje, Cansado, E está falando, Deus, Eu estou tão cansada, Deus está falando, Eu te faço forte, E multiplica as forças, Ao que não tem nenhum vigor, Só Deus pode fazer isso, Por que? Porque quando a gente multiplica algo, É porque tem um para multiplicar, Eu pego um óculos, E multiplico por dez, Sei lá, Eu pego uma coisa, E faço mais, Eu faço uma conta, Um, E multiplico por dez, Eu tenho dez, Dez daquele um, É a lógica, Você só pode multiplicar, Quando você tem um, Mas a Bíblia, Ela extrapola a lógica, Porque aqui fala que ele dá vigor, Ele multiplica, Para aquele que não tem nada, Tem zero força, Zero vigor, Vigor, É força, É vida, Só Deus pode fazer isso, Você está entendendo a lógica, Que Deus está falando, Eu, Vou dizer aqui de novo, Está aqui na Bíblia, É o versículo, É, 29, Ele faz forte, Ao cansado, E multiplica as forças, Ao que não tem nenhum vigor, Não tem zero, Zero força, Zero disposição, Zero vontade, Zero tudo, Aquele zero, Deus pega, E faz multiplicar, E faz vir, Muito, Só Deus, Porque do zero, Zero vezes zero, É zero, Na nossa lógica, Mas Deus fala, Esse pouco de força, Que você tem, Essa pouca disposição, Que para você, Parece tão pouco, Aí você se arrasta, Para ajoelhar, E você fala, Deus, Eu não tenho força para orar, Essa pouca força, Deus multiplica, Essa pouca disposição, Eu estou cansado de ir para a igreja, Mas se você for, Essa pouca disposição, Deus multiplica, E você fala, Eu estou lendo só um versículo, Não tenho força para nem ler muito, Um capítulo, Deus multiplica, Deus multiplica, Nada, Do nada, Ele fortalece você, Aqui diz, Ele dá, Multiplica, As forças, Ao que não tem nenhum vigor, Os jovens se cansam, Se fatigam, Os moços de exaustos, Exaustos caem, Mas os que esperam, No Senhor, Renovam as suas forças, Então se você está esperando em Deus, Ele está trabalhando em algo, A teu favor, Tuas forças, Força psicológica, Força emocional, Força espiritual, E força física, Todas elas, Deus está, Fortalecendo, Sabe por quê? Porque você parou, Para dar atenção para Ele, Para esperar nele, Para olhar para Ele, Você fala, Eu tenho que ser forte, Para servir Deus, Eu tenho que ser forte, Para chegar a Deus, Tem não, Pode ser fraco, E chegar para Deus, Pode estar cansado, E chegar para Deus, Pode estar, Emocionalmente, Zero, Mas você chega para Deus, Porque é Ele, Que vai fortalecer, E renovar, E multiplicar, As suas forças, Hoje, Deus quer fazer isso, Então hoje, Vá para Deus, Ele é a energia de tudo, Se plugue nele, Sabe? Fica perto dEle, Chega para Ele, E chega fraco mesmo, Você não vai espantar Ele, Não vai, Sabe, Decepcionar Deus, Deus não pode nunca ser decepcionado, Porque decepção, Tem a ver, Com você não saber algo, Você não esperar, Porque você não sabia, Mas Deus sabe tudo, Então nada decepciona Deus, Nem a tua fraqueza, Nem a tua omissão, Nem quem sabe, Essa falta de fé, Deus quer que você, Chegue a Ele, E o trabalho, De fortalecer, Renovar, E fazer tudo, É Ele, Então Ele quer que você, Só espere nele, Porque até o trabalho, É Ele que vai trabalhar por você, Não procure você, Ajeitar as coisas, E consertar as coisas, Você vai para Deus, E Ele vai consertar as coisas, E Ele vai trabalhar as coisas, Né? Você trabalha, Enquanto Deus está ali, Claro que você vai ficar aí, Continuando a sua vida, Vai estar trabalhando, Né? No teu trabalho, No teu lar, Mas, Confiando em Deus, Porque Ele trabalha, Para todos aqueles, Que nele, Esperam, Vamos continuar esperando em Deus? Porque quanto mais, Você espera, Mais oportunidade você dá, Para Deus, Trabalhar, A teu favor, É o que a Bíblia diz, Quanto mais você espera em Deus, Mais, Você está dando a Ele, Oportunidade, Para Ele, Trabalhar, A tua, Causa, Ele trabalha, Sabe, Eu sou que coisa gloriosa, Muitas pessoas, Hoje, Tem uma causa, Quem sabe uma causa, Na justiça, E como é bom ter alguém, Que trabalhe a nossa causa, Advogue a nossa causa, Às vezes você gostaria, De ter um dinheiro, Para pagar um excelente advogado, Mas não tem, E você fala, Poxa, Que tem aquele advogado, Mas você sabe, Que o advogado, Que advoga a tua causa, É o próprio Deus, E o preço, Já foi pago na cruz, Jesus pagou o preço, Então você pode vir, Com confiança, A Ele, Porque Ele está advogando, A tua causa, Ele é Deus, Ele está trabalhando, A tua causa, Ele é Deus, Atençou? Nenhum qualquer, Não, Que está trabalhando, A tua causa, É o próprio Deus, Que está trabalhando, A nossas, Causas, Amém? Vamos dar uma paradinha? Vamos? Essa palavra é tremenda, né? Guarde ela aí, Trabalhamos hoje, Na palavra de Deus, Em várias passagens, A primeira, Isaías 64, Versículo 4, Filipenses 1, Versículo 6, Gálatas, Capítulo 6, Versículo 9, Palavra de Deus, E por fim, Isaías 40, Do versículo 27, 28, 29, 30, Até o final, Daquele capítulo, Tá bom? Nós vamos agora, Para um pequeno intervalo, Porque a gente vai voltar, Orando com você, Intercedendo a Deus, Pela tua vida. Estamos de volta com você, Eu quero mandar um abraço especial, Aos queridos amigos, Roberto e Vera, Deus abençoe vocês, Queridos, Estão aqui agradecendo a Deus, Pela vida da pastora Raquel, Que tem sido um canal de bênção, Um abraço, Você também, Vera, Tem sido um canal de bênção, Na minha vida, Deus te abençoe, Nós vamos fazer o seguinte hoje, Em vez de ler todos os pedidos, Enquanto nós orarmos, E colocarmos as mãos, Nós vamos falar para Deus, Sobre cada um, Tá bom? A gente ganha tempo, Para não repetir tudo de novo, Na hora da oração, Vamos começar aqui, Tem muitos pedidos, Na área financeira, Cura de ansiedade, Libertação, Na área espiritual, E cura física, Nós vamos orar, Neste momento, Para que o Senhor venha, Fazer um milagre, Na vida de cada um aqui, Pai, Em nome de Jesus, Nós te apresentamos hoje, A causa da Maria das Graças, Senhor, Que tem um sítio, Pai, Nas estradas ali, De Manacapuru, Pai, Que tu venhas ajudar ela, Senhor, Ela já é uma pessoa, De idade, Senhor, E ela precisa, Pai, Desta venda, Que tu venha estar com ela, Pai, Nesta hora, Espírito Santo de Deus, Advoga a causa, Pai, Da Maria das Graças, De igual modo, Senhor, Nós oramos também, Nesta hora, Pela libertação, Restauração, Na saúde, Na vida financeira, Da Luciene, Senhor, Aqui de Manaus, Nós oramos também, Pai, Pela vida da Maria José, Que também tem a causa, De uma casa própria, Desta compra, Desse desejo, Que ela tem, Senhor, Gosteja com ela, Lute por ela, Ajuda tua filha, Pai, Faz aquilo que ninguém pode fazer, Nós oramos agora, Pelas causas, Na justiça, Te apresentamos, Pai, A causa, Senhor, Da Rosiane, Espírito Santo, Venha, Pai, Lutar por ela, Venha, Senhor, Dá vitória a ela, Nesta hora, Nós oramos, E colocamos, Diante de Ti, Todos que precisam, De libertação, Colocamos a Luzinete Souza, Senhor, Liberta a sua família, Liberta o esposo, Senhor, Da Jôce, Liberta, Senhor, Pai, Em nome de Jesus, A Irene, Senhor, Faz algo forte, Na vida dela, Ela está pedindo, Para uma libertação espiritual, Toca na vida da Irene, Através do poder, Do teu sangue, A tua palavra, Fala que tu libertas, Através dela, Da tua palavra, Conhecereis a verdade, E a verdade, Vos libertará, Pai, Em nome de Jesus, Toca na vida da Irene, Toca, Senhor, Nesta hora, Na hora, Na vida do Francisco, Que pede pela sua mãe, Que pede também pela sua vida espiritual, Que pede também, Senhor, Pela sua vida, Nós oramos, Pai, Pela Maria Menezes, Pela sua saúde, Por essa osteoporose, Nós oramos, Pai, Nesse momento, Pelos olhos da filha, Pelos olhos da filha, Da Cleide, Senhor, Senhor, Que pede pela Dona Nelly, Nós oramos, Nós oramos, Pai, Por esta, Pelo Paulo, Que pede pela restituição, Da comunhão, Dos pais, Os seus pais estão em discórdia, Em desunião, Toca naquela família, Senhor, Ajuda o Paulo a interceder, A ser guerreiro, Senhor, Pelos seus pais, Nós oramos agora, Pai, Pelo Valdir Filho, Pela sua saúde, Pelo seu problema, Pela sua causa, Colocamos diante de Ti, Pai, A causa do Antônio, Uma causa de libertação, Pai, Nós lemos aqui, Que a Joelma, Que tem sofrido muitos anos, Na sua empresa, E agora a empresa, Está indo a falência, Tem duas filhas, Para sustentar, E ela precisa de um emprego, Senhor, Olha para a causa da Joelma, Nesta hora, Tu és o Deus, Que trabalha, Para aquele que nele espera, Nós colocamos a causa da Silênia, Nas suas mãos, Senhor, A sua vida espiritual, Venha tocar nela, Toca agora, Pai, Também, Na vida preciosa, Pai, De cada um, Na vida do Roberto, E da Vera, Senhor, Abençoa agora também, Com saúde, O Leonardo, Senhor, Dá saúde para ele, A sua família, Abençoa a Luzia, Senhor, Sua filha, Maísa, Que tem dificuldade, Na vista, Senhor, São duas mães, Pai, Uma aqui de Manaus, E outra de Marabá, Mas ambas, Olham pelas suas filhas, Toca, Senhor, Na vista, Dessas filhas, Com cura, Jesus, Ó, Senhor, Tu és o Deus, Que cura, Venha agora, Visitar estas filhas, Venha visitar lá, No Rio de Janeiro, Senhor, A Nilza, Que se encontra enferma, Que não tem coragem, Nem de ir para o médico, Mas Tu és o médico, Do médico, Dos médicos, Ela ali, De Rocha, Miranda, Senhor, Toca na Tua filha, A Nilza agora, Com cura, Senhor, Toca nesta hora, Senhor, Com cura, Abençoa, Senhor, A Márcia, Que ela venha realizar, Os sonhos, De ela e do seu marido, De ter um filho, Pai, E não consegue, Senhor, Jesus, Ajuda nesse tratamento, Senhor, Ah, Senhor, Ajuda agora, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Colocamos todos diante, Do Teu altar, Porque Tu és fiel, Em nome de Jesus, Nós oramos, Em nome de Jesus, Nós oramos e pedimos, Pai, Em nome de Jesus, Amém, Fique na paz, Fique com Jesus, Fique na graça, Fique na esperança, E até nosso próximo programa, Se Jesus permitir.